Neste sábado será realizada a última Assembleia Regional do Orçamento Participativo. E estamos aqui com o Secretário-Geral de Governo e Relações Comunitárias, Roque Verlan. Então, secretário, a Assembleia será em Lomba Grande. Isso, nós, com essa Assembleia, que é a 12ª Assembleia do Orçamento Participativo, a gente vai estar fechando, então, essa etapa do ciclo do orçamento participativo, onde, então, todas as 12 regiões da cidade terão se manifestado e votado naquelas demandas que entendem, não só do ponto de vista local mais importante, mas também as demandas gerais para a cidade. Então, vamos estar encerrando, no dia de amanhã, essa parte do processo do orçamento participativo. Certo, então, e depois dessa última Assembleia, qual o próximo passo? Bom, depois a gente já está ocorrendo nas regiões também o que a gente chama de fóruns de delegados, né? Porque os delegados eleitos nessas Assembleias do Orçamento Participativo, eles vão estar se reunindo na sua região para eleger os conselheiros titulares e suplentes e também as comissões de obra que acompanham depois o processo de fiscalização das obras que o município executa na região e esses conselheiros, num segundo momento, estarão acompanhando um debate da matriz orçamentária, como nós chamamos, que é a proposta que o governo faz com base em todas as informações colhidas, né? E votações na comunidade, mais outros critérios como carência e população, a gente monta uma proposta e vai discuti-la nesse fórum que a gente chama de Conselho do Orçamento Participativo. E aí, quando nós tivermos um consenso ou uma maioria expressiva, a gente encaminha esse projeto para a Câmara de Vereadores. Certo, então, sendo a última reunião, a última Assembleia do Orçamento este sábado, tu acha que a comunidade tem respondido bem, tem participado muito bem das Assembleias? É, o balanço é extremamente positivo, uma vez que nós percebemos esse ano um crescimento de participação de mais de 50% da população de Novo Hamburgo em relação ao processo do ano passado. Ou seja, isso, de certa forma, demonstra uma consolidação do processo, demonstra um aumento de credibilidade também do OP, uma vez que muitas ações e obras que foram demandadas já dentro do processo de participação direta da comunidade, elas já se tornam realidade, já são realidade como obras que estão acontecendo no município. Então, eu acho que isso materializa definitivamente o orçamento participativo como um valor político para a cidade. Ou seja, hoje a democracia participativa é entendida pela população como um instrumento necessário de gestão dos governos municipais. Certo, a Assembleia do OP ocorrerá neste sábado, às 14 horas, em Lomba Grande. Certo, a Assembleia do OP ocorrerá neste sábado, às 14 horas. Certo, a Assembleia do OP ocorrerá neste sábado, às 14 horas.